O que é isso? Trabalhar pra quê? Esse aqui é meu lugar Pois aqui eu tenho money Controlo os homens Nada some Se pegou vai pagar De 5 ou de 10 prejuízo Não dá Esse é o doze Tá Embrançado já Se se foda deixa acontecer É tudo louco Vem me buscar 380 e fim garante um respeito Uma doze na reserva Reagiu é do jeito Malandro é assim É Brasil Vale o caminho Se o copre abriu Reagiu vai rodar Só pra ver Vê meu pivete alimentado Malandro sossegado Mais nada Pra resolver A vez e quem tem Coloca só desgraça Ligeira o sonho Kriptonita pro super homem Se estou na vila É só sossego Estou na minha Se rola enfim A beija Eu tô com os loucos Na esquina Vem suriado Eu vejo o meu desempregado Eu vejo o caudio O juninho Fui largado Tudo igual passado Sabia que o sistema Veio pra nos derrubar A vez e quem tem Que os louco agora está no ar A morte Eu já vi Até soltei O rojão aqui Que me fez feliz Sem contar as considerações Foi bem ladrão Bem melhor longe dos guarda Atitude é sem rajada Seu crime é sobreviver Foi se for ver Cada dia Dois do onze Eu recordo de flor E no rosto Eu vejo a dor Tivesse o dom De mudar essa porra E nem quentino Nem veloso Choraria Assim Então me disse Os pretos causam Seu próprio crime Explique simplesmente Pra mim Porque o chão É a parte mano Aquilo é dinheiro Passa e se vai Aguarda triste demais Então me disse Se o crime é pra cadê Eu peguei Então me disse O junho caiu Foi puta pra mim E homem de solução É inscredente O montão Se tema Pode ladrão Cadê a forma O pão Nesse Como encontrei Confesso me abalei Betão não tinha morrido Ano passado Fiquei confuso Mas logo despedei E aí Betão Truta Oi aí mano É você Aê mano Pensei até que você tinha morrido Truta Morrido eu mano Colei lá no bar do Gilmar Lá ligaram essa ideia E que nada Tô firmando Tô casado Tô com meu piveste Tô sem nada Pô mano Até piveste Fico feliz Pelo ano Tô firme O doutor Tão fica sabendo O que? O Betinho Vejo que aqui Nem tudo é só desgraça Verdes moleque As meninas Nos varou As fraldas Tem que ser forte Por eles resistir O Noel sossegou Depois do pivete Troco por nada Minha vida é minha estrada Mas mudaria algumas coisas Obedose Dois chais Me deixa triste No doze Quem resiste Meu parceiro Se põe a somente Diga quem resiste Quem me faz pensar Minha coroa está lá Por seu terço Rezando Em fim pra me mudar O sofrimento de mãe É inexplicável Eu vejo a mão do Dudu É inevitável Não sou feliz Mesmo com o dinheiro aqui Já tentei me iludir Esquecer tudo que eu fiz E ladrão De todas as mortes Dos tiros Obedose Dos louco lá do baque Morreram de cirrose Fico confuso Eu não quero isso pra mim Eu não posso me iludir Meu pivete está aí ladrão Será que é tarde No jogo da bondade Um mano me falou Mas é isso aí mesmo Tá ligado Mas nós nunca somos provados Além do que a gente Possa superar E lembra disso Pra Jesus nunca é tarde Nunca pensei Executar a sua lei Não roubar Viola E não matar Roque forte Igual a mim Mas mesmo longe das regras Eu tenho fé E permaneço até quando Deus quiser Os pretos causam Seu próprio crime Explica e simplesmente Pra mim O chão A parte de mano Aquilo é dinheiro Passa e se vai Aguarda é triste demais E o crime é pra Cadê o pedanho O jogo caiu Foi falta pra mim E eu não vi solução Reincidente é o maldão Sistema pode ladrão Cadê a forma do pão Corri no crime Mas já sabia Que não compensa Correr pelo errado Entrar por ibope Ladrão Nem tenta O crime é o que é Mas aqui Não admite falha É sim bom pra gambé E se for ganso Vai pra vara Nem sempre é bom Bom Pagar de quebrada Nem sempre os tiros É na madrugada Cada vida Uma nova jornada Cada esquina Uma vida tirada No Carandiru Eu tô ligado Qual que é Ou tira a cadeia de boa Ou vai morar com Lucifer É foda né Mas é Sem proceder Não para em pé Opa Assim que é Na humildade É assim que chega Os maposeiros que se apresentam Os cara cobra Não esquenta O crime não se apresenta Eu Bato no peito Digo que isso não é vida Pra ninguém Eu vejo sofrimento Na leste Moleque Já fez bem Você quer? Eu digo amém Pois eu represento aqui também Na maldade Eu tô também No RAP Tô mais além Mano o record Hoje Resgatado pelo rap Foi a luz Fortaleceu Detesto o rap Licença aqui Tô saindo fora Só peço a pausa Da trilha sonora Só lembra você Que é mãe que chora Morte chega e não sabemos aonde Então me diz Os pretos causam Seu próprio crime Então me diz Escrita e simplesmente pra mim Então me diz Pro que o chão já pode Mano Aquilo é dinheiro Mas se se vai Eu morro triste de boa Então me diz Se o crime é pra cadê Eu peguei Então me diz O Joe caiu Foi puta pra mim Então não tem solução Se o dente é o montão Se o tema pode ladrão Até a forma do trono É isso aí Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, 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 tchau A CIDADE NO BRASIL